Salve galera apaixonada por possantes! Eu sou Edmilson Gonçalves e hoje eu vou apresentar pra vocês os volantes da linha Jetta. Vamos lá? Bom pessoal, e pra começar, nós temos aqui o modelo do volante do Jetta alemão. É um design exclusivo esse aqui, tá? Ele é fabricado em uma estrutura de aço e um revestimento em poliuretano, que é perfeito aqui pra dar um acabamento legal e evitar que você deslize ou escorregue sua mão na hora da direção. E outra coisa, esse aqui, ele é preto com grafite. Bacana, né? Logo da Volkswagen. E olha só, ele é universal. O que vai mudar nesse modelo é o cubo. Então na hora de fazer a sua compra, você deve verificar qual que é o cubo mais adequado pro seu veículo. E aí é só instalar e sair dirigindo. Ah, e não esquecendo. 36,5 cm de diâmetro e 12 de profundidade. Passando para o próximo, esse aqui é o modelo do Jetta também, tá? Só que esse aqui vai ser um pouquinho diferente desse primeiro caso. Porque esse aqui, ele já é compatível para o Gol, pra Paraty, Saveiro, Golf, o Polo Classic também. Porque ele vai acompanhar o cubo pra esses carros, tá? Ele também é feito aqui com uma estrutura em aço. Revestimento em poliuretano, que é só pra lembrar você. Ele não deixa você escorregar a mão aqui, tá? É sempre bom frisar isso, porque alguns volantes você vai estar dirigindo, vai fazer uma curva, às vezes a mão soa. E você escorrega e aí fica chato, né? Dá aquela perdida ali no caminho. Esse modelo, ele também acompanha aqui o emblema, tá? E é bem legal. Ele é um pouquinho maior, pouca coisa. 37 cm de diâmetro. E passando para o último modelo, mas não menos importante, claro. Nós temos aqui o modelo do Jetta R-Line, tá? A estrutura dele é um pouquinho diferente. É igual esse outro modelo. Só que o que vai acontecer aqui? Dá uma visualizada aqui legal. Ele tem os botões pra você poder acessar o seu player. Então você pode dirigir com total conforto, com total atenção na direção. E mesmo assim, trocar a música do seu player, avançar, retroceder. Todas as funções aqui básicas de um player. Achou bacana? Achou legal? Gostou? Se interessou? Cara, vai lá. Corre no site, faz a sua compra. E não se esqueça, depois de ver o nosso vídeo, dá aquele like, dá aquela compartilhada pra ajudar a gente. Beleza? É isso que a gente vai apresentar por hoje. Connect Parts.